Vamos, então, entender o significado da palavra culpa, tá? A culpa, ela vem da falta... Ela vem de uma sensação de que nós tivemos um... Cometemos um dano, lesamos alguns padrões morais de conduta, tá? É como se a gente tivesse cometido um crime, alguma coisa muito errada, tá? A culpa, então, ela tem essa conotação de que nós violamos alguma lei, alguma coisa assim, e a gente se sente muito mal por isso, ok? Bom, qual que é a relação, então, da culpa com a falta de sucesso na vida? Eu fiz a pergunta, né, no meu Instagram, nos stories, e várias pessoas disseram que percebiam que isso acontecia, tá? De que existia, sim, uma relação entre o sentimento de culpa que elas tinham e a questão do sucesso, tá? A falta de sucesso. Então, eu queria que você me colocasse aqui, ó, você que tá aqui me vendo no Insta, porque o meu YouTube caiu aqui, o que que você considera como uma relação entre a tua culpa e a necessidade de sucesso? Eu queria que você me escrevesse aqui, se você consegue perceber. Deixa eu ver se eu consigo ler. Tá, tá, tá. Escreva aqui pra mim, gente. Olha, então vamos lá. Ninguém tá me escrevendo. Bom, então a culpa, gente, como que acontece, eu quero explicar hoje o mecanismo, o mecanismo psicológico que acontece entre a questão da culpa e a questão da falta de sucesso, beleza? Vamos entender o mecanismo da culpa e da falta de sucesso. Pra vocês entenderem, a culpa, ela começa a desenvolver no ser humano a partir dos 4, 5 anos de idade, tá bem? A Fia Almeida tá perguntando se a culpa pode nos aprisionar? Pode, pode. Aliás, é sobre isso que a gente vai falar nesse ciclo de sabotagem, tá? Então, quando a gente tem uma sensação de que a gente cometeu algum crime, a gente cometeu algum dano em alguém e tudo mais, a gente tem uma sensação, assim, de mal-estar. Então, às vezes, é um mal-estar físico. Às vezes, a pessoa, por exemplo, que sente muita culpa, ela sente o remorso. Então, ela pode até ter insônia, sensações físicas, um cansaço infinito, ansiedade, pode estar atrelada à depressão, ela pode apresentar sintomas, assim, psicossomáticos, de alergia, de doenças de autoimunidade, doenças de baixa imunidade, problemas gastrointestinais, tudo isso com relação à culpa, tá? E como é que isso se atrela às questões do nosso trabalho, tá? Então, olha só. Quero que você me diga aí, gente, o que você não consegue na vida. Então, é assim. O nosso tema de hoje é a culpa e a falta de sucesso, certo? Então, o que é o sucesso? O sucesso é qualquer coisa que você não consegue fazer. Então, vamos supor que você não alcança aquilo que você deseja. Então, vamos supor que você deseja um relacionamento amoroso saudável e aí você não tem sucesso nisso. Vamos supor que você queira ganhar dinheiro e você não tem sucesso nisso. Então, é nesse ponto que eu tô querendo falar, tá bem? O que pra você é sucesso? Então, vamos supor. A Fih Almeida diz que ela não consegue falar em público, tá? Então, vamos entender, por exemplo, pessoas que não conseguem ter sucesso no trabalho. Um trabalho feliz, um trabalho legal, um trabalho que ela goste, que dê prazer, tá? Por que que, às vezes, a pessoa, ela só arruma trabalho ruim, sabe? Trabalho que é cansativo, é um trabalho que desgasta e não é um trabalho que revigora, tá? Então, eu vou dar só exemplos, porque o ser humano, cara, ele tem uma vida, assim, das mais variadas possíveis, tá? Então, o que eu vou falar aqui pode servir pra uns e não servir pra outros, tudo bem? Então, você tenta aí ajustar com os exemplos da sua vida, ok? Então, olha aí. Às vezes, a pessoa não consegue ser feliz no trabalho e se você olhar lá na história da vida dessa pessoa, veja, uma coisa que é importante, eu quero fazer um parênteses aqui antes de falar as frases. Mas, todas essas crenças sabotadoras, elas nascem lá na infância. A maioria nasce na infância. Por quê? A criança não tem discernimento ainda pra entender qual é a diferença, sabe assim? Tipo, o que é a opinião de alguém e o que é uma verdade. A criança, ela acha que tudo é uma verdade e ela absorve aquilo do jeito que a situação chega, tá? Ela não tem crivo. Por isso que a gente fala que a criança é uma esponja. Então, olha aí. Às vezes, ela escuta o pai e a mãe falando assim, ó. Nossa, que trabalho horrível. Mas eu não posso sair de lá, filho, porque eu preciso desse dinheiro pra dar o que comer pra você. Então, a criança que escuta um pai ou uma mãe falando isso, eu não tô julgando o pai e a mãe, tá? Pai e a mãe fala, fala. A gente desabafa. É uma questão, assim, humana, tá bom? Ninguém vai ficar controlando que nem um neurótico, assim. O que você fala ou deixa de falar. A questão aqui não é tanto nem o pai ou a mãe só. Mas é como a criança absorve isso. Esse é o ponto. É como você absorveu isso. Porque a live hoje, ela não tem o objetivo de ficar culpando pai e mãe. Aliás, pai e mãe, por pior que eles sejam, eles são entes sagrados porque foi através deles que nós viemos a esse mundo. Entendeu? Por pior que eles sejam. Pode ser bandido, pode ser o que for. Mas pai e mãe, eles são portais espirituais que te colocaram neste mundo aqui, tá? Então, assim, às vezes a gente não tem a felicidade de ter uma relação legal com pai e mãe. Mas, assim, é por isso que na Bíblia tá lá o honrar pai e mãe. Porque foi através deles que a gente tem essa oportunidade de tá aqui, ok? Bom, então, às vezes a criança escuta o pai e a mãe falando assim. Ai, eu não aguento esse trabalho maldito. Mas eu preciso desse dinheiro porque senão você não tem o que comer. Eu faço isso por você, filho. Aí o filho escuta isso, ou a filha escuta isso e fala, meu Deus, olha que sofrimento que eu gero pra esse pai e pra essa mãe. Meu Deus do céu. Olha, primeiro a criança entende que emprego é castigo e que emprego é ruim, que trabalho é ruim, que o trabalho mata, né? Depois ela entende, nossa, olha só, por amor a mim, meu pai e minha mãe estão se matando, né? Pra me fazer feliz, tá? Então a criança sente uma certa culpa. Ela sente culpa. Ela fala, meu Deus, coitado dos meus pais, né? E ela faz um pacto. E o pacto que essa criança faz de dividir o sofrimento com esse pai e com essa mãe que ele tanto ama, é não ser feliz no trabalho. Então, assim, se eu for feliz no trabalho, eu estarei traindo meu pai e minha mãe. Ou minha mãe, né? Ou minha mãe. Porque eles não puderam ser felizes. Eles se mataram no trabalho deles. Então, se eu for feliz no meu trabalho, é como se eu não estivesse amparando os meus pais. É como se eu estivesse traindo, porque eu fiz um pacto de dar suporte a eles. Ou seja, uma criança, quando ela não consegue resolver um problema, o que você faz? Você ampara. Você dá suporte. Você diz assim, Ah, então eu pago essa conta com você. Eu sofro junto com você. Eu divido a minha tristeza com você. Tá? Então, seria mais ou menos isso. O que que é? Um pedreiro falou para o meu amigo que ele nunca seria pedreiro, mas ele virou pedreiro. Pois é. Então, às vezes a gente se, assim, a gente se inspira nos pais, né? Entendeu? E não é o que o pai e a mãe falam, mas é o que eles fazem também, né? Que a gente imita, às vezes. Então, olha só. Outro exemplo aqui, gente, é de quem não consegue ser feliz no amor. Quem tem esse problema, né? De não ter, não conseguir ter parceiros bacanas, tá? Que tem esses ciclos de amores frustrados, Então, às vezes, olha, dá uma olhadinha na relação dos seus pais. Como é que era essa relação, tá? Às vezes, um pai que traiu muito a mãe, né? Ou uma mãe que traiu um pai, ou, por exemplo, uma mãe que não suporta muito o casamento, e ela diz assim, ai, eu não separo por causa dos meus filhos, sabe? Então, a criança escuta a mãe desabafando com uma amiga e diz assim, ai, amiga, olha, eu não separo por causa das crianças. A criança escuta e diz, meu Deus, olha o sofrimento que eu estou causando para o meu pai ou para a minha mãe. Então, a criança fala assim, por amor a mim, ela mantém a nossa família. Então, ela começa a aprender um modelo de relacionamento em que amor é sofrimento, né? E que o amor causa esse mal-estar. E que no amor ela não pode ser feliz, tá? Ou ela faz aquele mesmo pacto com relação ao trabalho, ou ela gera essa crença que vai conviver com ela o tempo todo. Então, por exemplo, no caso de pai que trai mãe, por exemplo, ou mãe que trai pai, não importa, e que o outro acaba sabendo e que aquilo gera um certo sofrimento, a criança vai entendendo um modelo de relacionamento que funciona mais ou menos assim, ó. Vê se dá para entender, porque o modelo é um pouco complexo. Então, por exemplo, o pai, vamos supor que o pai traiu a mãe, certo? E a mãe não separa, mas ela sofre. Então, ela fala, ai mãe, por que você não separa do pai, né? Fica nesse sofrimento. Mas ela, a mãe não consegue sair dali de alguma forma ou aquilo nem causou tanto sofrimento para a mãe a ponto de ela sair dali, tá? Mas no julgamento da criança ficou aquele modelo em que um não sai porque depende do outro, né? Então, virou uma relação assim hierárquica onde existe um dominador e um dominado, tá? Então, esse é o modelo que a criança, ela começa a aprender de relacionamento. E que o dominador, ele tem o poder sobre a vítima, vamos dizer assim. Então, a criança vai se identificar com um dos dois. Ou com este dominador ou com este que é a vítima, tá bom? Se a criança, ela se identifica com este dominador, quem que ela vai ser? Ela vai ser lá na frente a que trai, a que termina o relacionamento antes de terminar. Sabe aquela coisa assim que a gente está vendo que o negócio vai estar ruim no relacionamento e a gente pega e vai lá dar um bom fora, dar um fora na pessoa só para não tomar o fora. Sabe assim? Por quê? Porque me dá uma sensação de que eu domino esse relacionamento, dá uma sensação de poder, tá? Ou então, ela é o outro lado, né? Ela que vai ser sempre atraída, ela que vai sempre ter dificuldades no relacionamento, entendeu? Isso, tá? O que mais aqui? Finalmente, eu estou falando assim, Meire, eu tenho uma meta de trabalhar em uma empresa grande, porém, quando eu dou conta, eu estou em uma empresa pequena e penso, caramba, Malmeira, isso que eu queria, estou fazendo cursos e tal. Pois é, o Flau Meida, isso acontece porque assim, não existe uma aceitação da sua parte ainda, sabe? Para você, uma empresa grande, você quer aqui, então você pensa assim, eu quero uma empresa grande, só que dentro do teu coração você não aceitou isso ainda, porque estar numa empresa grande significa você abarcar todas as responsabilidades que aquilo traz, entendeu? Então, por exemplo, ter dois funcionários é diferente de você ter 200 funcionários, certo? Então, se você tem problema com dois funcionários, 200 funcionários, a chance de você ter mais problemas é maior. Então, às vezes, a pessoa, ela quer o louro, os louros da empresa, mas ela não quer o ônus. E quando a gente deseja algo, a gente tem que querer com tudo, é o pacote inteiro, entende? Então, às vezes, a resistência, ela também acontece porque a gente não quer as responsabilidades que aquele sonho vai trazer. Então, às vezes, significa estudar um pouco mais, então você tem que ver aí qual é a resistência que está aí dentro de você, entende? Alguma coisa está batendo, ou por não merecimento, ou porque você acha que você está muito aquém daquilo, né? Porque você, a tua imagem está muito pequena, então você diminui teu sonho para caber nele, tá? Porque, vamos supor, a empresa grande é assim, então, e você se sente assim, a gente tem que estar no mesmo tamanho do sonho, certo? Então, o que você faz? Você é a pequena empresa para caber direitinho nela, para se encaixar, tá? Então, o que você precisa fazer é aumentar aqui o teu, a tua sensação realmente de poder pessoal. Então, o que você acha que falta? Falta curso, falta conhecimento, falta um pouco mais de uma postura mais arrojada, se for uma postura mais arrojada, só se você já tem conhecimento e tudo mais, é uma questão mesmo de você ir enfrentando situações até você desenvolver essa habilidade, é como perder timidez, tá bom? A Bianca está dizendo, meu pai traiu a minha mãe e hoje eu me cobro de ser totalmente independente financeiramente dos homens. Então, minha querida, é isso que eu estou falando aqui, olha só, é o ranço que a gente fica dos homens, olha só, Bianca. Bianca, é o seguinte, eu estou falando exatamente nesse ponto sobre isso, quando a gente, vamos supor, você teve o trauma, o teu pai traiu a tua mãe, mas o trauma veio para você na tua leitura, então é assim, você vai ter o pai que trai e a mãe que é a traída, então você se identifica com o pai, mas no fundo existe também uma raiva desse pai, porque ele causou sofrimento à mãe, e como você não quer sofrer, você não quer depender do pai para não sofrer a mesma coisa que a sua mãe sofreu, então você não quer nenhuma, nenhuma situação assim, de dependência dos homens, então você percebe que existe aí um ranço de homem, né, existe uma raiva internalizada, tanto do pai, quanto do homem, ou seja, existe um ranço do masculino, eu venho falando aqui nas outras lives relacionadas à energia masculina e feminina, nós temos os dois lados dentro da gente, nós temos o lado masculino que é iniciativa, é o lado arrojado, é o lado que desbrava, é o lado que luta, é o lado da coragem, e nós temos o lado feminino que é o lado mais passivo, é o lado que acolhe, é o lado que cuida, que nutre amorosamente, quando a gente fica com o ranço de algum dos dois pais, ou até mesmo dos dois, raiva do pai que traiu e raiva da mãe que ficou naquela situação, que não saiu, a gente começa a ficar com o ranço dentro da gente, com as duas energias, então a gente começa a ter problemas para ser mais arrojados, para a gente ter iniciativa na vida, porque eu passo a bloquear essa relação com o meu masculino, e o sintoma que eu tenho, é na vida amorosa, então os relacionamentos amorosos, quando eles começam a não dar certo, isso é um sintoma, não é a causa, é um sintoma de que algo nesta relação energética não está legal, e é por isso que ele chama a atenção para uma ferida, uma ferida na alma, que a gente precisa curar através da consciência, da compreensão, e quando você compreende, você tem perdão, entendeu? Aí aquilo deixa de fazer sofrimento na tua vida, então, olha só, a culpa, gente, ela vem da onde, nesse caso, da traição? Da raiva que a gente sente do pai ou da mãe, da raiva do pai que traiu, ou da mãe que ficou naquela posição, aquela banana, entendeu? Então, e de duas rumas, a gente vai se identificar com um dos dois papéis, ou sendo o algoz, no sentido de que eu serei uma mulher que manipula os homens, que castiga os homens porque eles se apaixonam por elas, e eles têm que andar de quatro ali, e ela nunca dá bola para os caras, ela nunca dá o coração dela para ninguém, então ela não consegue se relacionar profundamente, usa, usa os homens como ela sentiu que o pai usou, entendeu? Ou então, ela vai ser a tal da vítima, sabe o dedo podre? Que é aquela mulher que vive escolhendo caras que as faz sofrer, entendeu? Tá? Então, entende que o mecanismo, ele é um pouco complexo, tá? Mas ele é um misto de culpa, e toda culpa, ela vai trazer um justiceiro, toda culpa, ela vai querer que alguém pague por isso. O problema é que quando a gente tem esse justiceiro que quer a justiça, muitas vezes, nós nos punimos, então, quando o justiceiro não coloca a raiva para fora, a gente bota essa raiva como objeto dessa raiva, a gente mesmo. Então, por essa autopunição, né, pela culpa de sentir raiva do meu pai, ou raiva da minha mãe, ou raiva da situação, ao invés de eu jogar para fora essa raiva, eu jogo para dentro, para mim mesma, né, eu me tomo como objeto da punição, e como castigo, eu crio uma autossabotagem, eu não me dou o sucesso. A síndrome do impostor tem solução? Oi, Wagner, claro que tem, meu querido, graças a Deus que tem. A síndrome do impostor, gente, para quem não sabe, é aquela sensação de que nós estamos enganando alguém, o tempo todo, então, quando alguém fala assim, nossa, como você é inteligente, eu falo, ai, está falando só para me agradar, quando a pessoa fala assim, nossa, como você faz esse trabalho bem feito, aí você fala, ai, está mentindo para mim, eu não sou nada disso, ou então, eu enganei muito bem, ou então, daqui a pouco, alguém vai me desmascarar, eu não sou tão bom assim, então, eu alcancei esse cargo de diretora, sei lá, porque alguém se enganou e me colocou aqui por acaso ou por engano, então, dá sempre uma sensação de que eu estou enganando alguém, eu não tenho essa competência toda que as pessoas acham que eu tenho, sabe, isso é a síndrome do impostor, e é claro que tem cura, meu querido, porque, Wagner, isso tem a ver com a nossa autoestima, com a nossa não aceitação das bênçãos que a gente tem, isso é uma falta de gratidão até, sabe, assim, porque a gente é uma recusa em reconhecer que eu tenho talentos, sabe, então, por isso, assim, que a síndrome do impostor, ela também tem a ver, né, com esse empoderamento de quem eu sou, sabe, é como se eu fosse uma árvore grande e sentisse culpa de ser grande, eu não tenho culpa de ser grande, eu não tenho culpa de ter vários talentos, às vezes, você tem vários talentos, você não tem culpa disso, você tinha que agradecer, porque você é super mega abençoado, e tem gente que tem medo do tamanho que tem, porque isso requer também responsabilidades, então, quanto maior é a sua inteligência, quanto maior é a sua capacidade, maior vai ser o impacto que você vai ter na vida das pessoas, e é natural que isso aconteça, e tem gente que se assusta com isso, então, ela se sabota com essa síndrome do impostor, tentando convencer a si mesma de que ela é menor do que ela realmente é, então, ela fala, é tudo mentira, imagina, então, enquanto ela nega, ela não assume algumas responsabilidades a mais que ela poderia estar assumindo na vida, tá bom? que mais? Síndrome do impostor não é a mesma coisa de insegurança, ela sempre vai trazer insegurança, o Ellen, mas não é só insegurança, é uma crença mesmo de que ela está enganando os outros, sabe assim? Mas, na verdade, é um auto-engano, tá? É uma recusa, é que nem a síndrome do Peter Pan, a síndrome do Peter Pan é aquele, aquela pessoa que já é adulta, já é madura, mas ela se recusa a amadurecer, então ela não quer procurar emprego, ela não quer se libertar da casa do pai e da mãe, ela se comporta como se fosse um eterno adolescente, entendeu? Ela não assume as rédeas da própria vida, então isso é a síndrome do Peter Pan, é uma recusa ao amadurecimento, e no caso da síndrome do impostor, é essa certeza, né, de que a pessoa tem, de que ela está enganando os outros, mas também é uma recusa a reconhecer seus próprios talentos, entendeu? Likad, quem começa e não termina, ou quem consegue, mas acontece algo, tem relação com a culpa? Tem um pouco, sabe por que Lika? Porque você quando deixa de fazer alguma coisa que você prometeu pra você mesma, você vai se culpar, você vai se colocar pra baixo, então você vai dizer assim, caramba, eu tinha cinco coisas pra fazer hoje, não fiz nada, você olha no espelho e você se acha como, minha filha? Você vai falar assim, ah, eu sou um banana, né, por quê? Porque eu só falo, mas não faço, entendeu? Então, essa incoerência entre aquilo que eu tenho a intenção de fazer e aquilo que eu não faço, ela bate em mim, na minha autoestima, da pior forma possível, porque eu sou uma farsa, né, e aí você se culpa porque você poderia ter feito e você não faz. Então, essa procrastinação, esse empurrar com a barriga, ele precisa ser investigado, porque isso é um sintoma, tá bem? Pode ter a ver com o que a gente tá falando hoje, tá? que às vezes é uma recusa ao alcançar o sucesso. Então, e isso pode ter a ver, né, com o que a gente tá falando, com esses ciclos onde eu me coloco, onde eu nunca posso ter sucesso, porque quando eu tenho sucesso, eu me culpo. Por exemplo, tem gente assim, ó, que a vida inteira foi pobre, 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 pai pobre, mãe pobre, todo mundo naquela necessidade desgraçada, aí você começa a estudar e você começa a ter sucesso, você começa a ganhar dinheiro e às vezes a pessoa sente culpa. Culpa por quê? Porque ela está rica e a família toda tá pobretona. Então, como que eu posso viver a minha riqueza se a minha família toda está pobre? Entendeu isso? Então, assim, tem que entender o mecanismo, gente, não é assim, é isso, é aquilo. Não, a cabeça do ser humano é a coisa mais louca, possível, então você tem que entender a sua loucura, certo? Então, assim, como funciona a tua neurose? Então, tem gente, tem uma lógica ali, tá? Então, entenda um pouco a tua lógica, pesquisa um pouco a sua própria vida, sabe? De onde vem essa fala de que eu não posso estar feliz com o meu dinheiro, que eu ganhei honestamente, que não roubei ninguém, que foi do meu esforço, por que eu não posso usufruir com prazer das coisas que eu ganho, sabe? Honestamente, entende? Então, é isso que a gente precisa investigar, tá? Por exemplo, algumas pessoas não conseguem tomar decisões na vida, tá? Não conseguem tomar decisões porque ela não confia nas decisões, porque, às vezes, nesse processo de desenvolvimento onde a gente não compreende muito bem os movimentos de pai e mãe e a gente pega aquele ranço, ao mesmo tempo a gente fala vou ficar do lado da minha mãe, né? Porque meu pai não foi um bom pai, sabe? Por alguma razão. Meu pai não foi um bom pai, então, eu fico ali como o braço direito da minha mãe, dando suporte pra minha mãe que coitada sofreu pra caramba, então, eu fico do lado dela protegendo a minha mãe. Só que, a gente sente culpa no fundo por sentir raiva desse pai. Então, às vezes, a gente fica pensando será que essa foi a melhor decisão que eu tomei? Então, às vezes, a dificuldade que a gente tem depois na vida de tomar decisões é que eu não confio na minha decisão porque ela não me traz paz de espírito, entendeu? Mas, a gente tem que entender hoje que nós somos adultos, de onde vêm essas crenças? Por que será? Tudo vem da pergunta. Você tem que saber fazer pergunta. Por que? Por que eu não consigo ser feliz no amor? Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Por que eu não consigo relaxar e simplesmente me divertir? Sabe? Tem gente que não consegue se divertir porque o pai está passando mal, porque a mãe está com problema, porque o filho está sofrendo. Então, a gente não se dá o direito de curtir um passeio. Sabe? Então, essa mania que a gente tem de ficar se culpando o tempo todo, ela cria esse mecanismo. E a culpa, gente, como ela gera sensações físicas, ela também vicia. e tem gente mega viciada na culpa. Então, tudo ela acha que a culpa é dela. Então, ai, a fulana está esquisita comigo hoje. Será que eu falei alguma coisa que ela achou estranho que eu falei? Ah, que nada, gente. O mundo nem gira ao teu redor, ela nem está ligando se você existe, se você não existe. Às vezes, a pessoa fica achando uma neurose, sabe? Achando que tudo gira em torno dela. Que se ela falar não, não vou na festa do fulano, a pessoa vai ficar mega chateada. A pessoa não está nem aí se você vai, se você não vai. Ela só quer saber, você vai? Não. Você vai? Vou. Beleza. Então, bora lá. A pessoa que convidou, às vezes, ela não está fazendo questão nenhuma da sua presença. Mas, às vezes, a pessoa fica assim, né? Se autovalorizando demais. Ai, acho que se eu não for, a pessoa vai ficar chateada. Ai, mas eu não podia ir. Olha, gente, não pode, não vai. Sabe? Mas, a pessoa está viciada, às vezes, na culpa, então ela fica com essas nóias e o tempo todo ela fica, você pode perceber, a pessoa viciada em culpa, ela sempre arruma um motivo para gerar mais culpa nela. Entendeu? Né? Wagner, você precisa fazer terapia? Olha, eu acho que se você já tem isso, essa sensação do impostor há mais tempo, eu acho que vale a pena muito. Sabe por quê, gente? Na terapia, cara, o terapeuta, ele tem um olhar técnico, é um olhar especializado. Então, o que você demoraria, às vezes, anos para você resolver na sua vida, na terapia você resolve em rapidez. Entendeu? Porque a gente já vê direitinho como é que é teu padrão. Sabe? Você fala, olha, você repetiu isso aqui, 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 agora você vai fazer assim, 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 e vai saindo desse negócio, você entendeu? Né? O complexo de inferioridade, deixa eu ver, a Josinha está perguntando de complexo de inferioridade. É isso, é você ficar se colocando para baixo o tempo todo, sabe? E às vezes, dá uma olhadinha a isso, uma recusa ao amadurecimento, sabe? Porque quando a gente assume o nosso tamanho, a gente vê o tamanho da responsabilidade que a gente tem. também, então vamos supor que você começa a perceber que você é uma pessoa muito boa para fazer conta, você é uma pessoa que sabe se comunicar, que é organizada, que tem planejamento e que tem capacidade de empreender, de ter a sua própria empresa e quando você reconhece que você tem tudo isso e que você está no empreguinho, mequetrefe, que não te faz feliz, assumir o seu tamanho é assumir que você vai ter um trabalho lascado, lascado. E aí tem que ver se você está afim de assumir esse seu tamanho, porque na verdade você nasceu para isso, mas você pode se recusar, porque afinal de contas Deus deu o livre arbítrio, né? E aí você pode pegar esses seus talentos e potencializar e ajudar um monte de gente, porque aliás, acho que essa era a sua missão, mas você também pode ficar num empreguinho mequetrefe que vai te fazer sofrer, porque é como se uma árvore grande tivesse que ficar numa jaulinha pequenininha, entendeu? Vai ficar lá crescendo pelos buraquinhos que saem, que cabem, entendeu? Que é possível sair, entende? Não vai crescer em toda a tua plenitude e não vai ser uma árvore feliz em plenitude, entende? Então é isso, a questão da inferioridade é você tentar se convencer por A mais B que você não tem todo aquele tamanho. É que nem a história da galinha e da águia, sabe? Aquela águia que se convenceu que era galinha e não voava. Então é a mesma coisa, a questão da inferioridade é você se convencer que você é uma galinha e que você não voa sendo que você tem a asa pra voar. Chega até ser pecado você não voar, entendeu? E é isso, tá? É você nem agradecer que você recebeu todas essas bênçãos de Deus. Então, afinalmente, falando aqui, Meire, no começo da minha alfabetização os professores brigavam muito comigo porque eu lia muito devagar, hoje em dia não leio em público e quando sou obrigada eu aguaguejo. Então, minha querida, é o seguinte, é bem simples essa coisa, usa a racionalidade, pensa bem, hoje você sabe ler? Ler, sabe, né? Hoje em dia você está alfabetizada? Tá, você é lerda? Não, então pronto, minha amiga, vai ler, sabe? Aquilo ali aconteceu lá atrás, entendeu? Você nem sabia ler direito, aí você pegou uma professora mané, entendeu? Que te pôs pra baixo uma vez ali e você não é mais uma criança, você já está alfabetizada, você já sabe ler, então entenda que a configuração hoje, ela é diferente, então usa a tua cabeça de hoje, não a cabeça de seis anos de idade, sabe? Não usa a sua cabecinha de quando você tinha aquela idade, usa a cabeça de agora, então muitas neuroses, gente, a gente acaba trazendo aqui pra vida adulta sem necessidade, e é por isso que a inteligência emocional é você trazer a tua racionalidade e confrontar as situações do jeitinho que eu fiz aqui agora, entendeu? Tipo, cara, quantos anos você tem hoje? Tanto, você sabe ler? Sei, entendeu? Aquela professora existe? Nem existe, já morreu, sei lá, então você não tem mais a mesma configuração, então não é mais a mesma realidade, então hello, se liberta disso, entendeu? É simples e prático assim, gente, vida, a gente tem que saber viver, sabe? A gente já tem tanto problema pra resolver, se a gente for criar mais neurose ainda, se a gente for criar mais problema ainda, fica muito difícil viver, entendeu? Então vamos resolvendo as coisas assim de uma forma mais prática, sabe? Claudinha, minha linda, me deu um selinho, obrigada, Cláudia Paiva, super obrigada, viu? Ótimo, brigadíssima, é, durante esse, a Cláudia Paiva, tem uma coisa escrita aqui, comprou selos durante seus três últimos vídeos ao vivo, não esqueça de agradecer, estou, estou aqui, é, estou aqui agradecendo, viu, querida? A Flavirgínia, comprei o aulão de abundância e poder maravilhoso, que legal, muito obrigada, obrigada, olha só, como deixar de ser impostor, minha querida, é aceitando todos os elogios que você pode receber, então ao invés de você refutar o elogio, simplesmente fala, ai, muito obrigada, a pessoa fala para você, como você é inteligente, você fala, ai, muito obrigada, e fica feliz, só isso, é assim que você foge do impostor, entendeu? a minha também não fala não, é só para me ouvir, que saco, não entendi, está falando com alguém, né, a doutora muito pragmática, adoro, pois é, mas a vida é prática, entendeu? a gente acaba enfiando tanta coisinha na cabeça, e não tem necessidade, tá, não tem neurótico, não faz sentido, tá, eu queria agradecer o pessoal que me deu selinhos aqui, é, ah, agora achei aqui que me deu selinhos, a Cláudia, ah, só a Claudinha me deu selinhos, agora que eu consegui enxergar aqui, bom, agora é o seguinte, vou fazer a pergunta, então para você já poder identificar o seu ciclo de culpa e falta de sucesso, você entendeu a questão da auto sabotagem aqui com relação a culpa, tá, então, algumas perguntas são legais, tá bem, mas antes de falar das perguntas, eu quero lembrar vocês que lá no Simpla, eu já estou com os cursos da venda, se você tem um bom produto para vender, mas você tem vergonha, tem vergonha de fazer prospecção, de negociar preço, de cobrar as pessoas, então vai fazer esse meu curso de vendas online, você vai entender toda a psicologia do consumidor, a psicologia do vendedor, várias técnicas de venda, uma série de aulas, aulas muito bem estruturadas, com exercícios para você mudar o teu modelo mental de fazer venda, e trazer esses seus clientes, fidelizá-los, tá lá no Simpla, tem que entrar no simpla.com.br, e na minha página lá, americamia, lá você vai ver também como entrevistar candidatos, se você tem empresa, e quer entender como faz as perguntas corretas, numa entrevista de emprego, para que essas perguntas mostrem para você, as competências que esse funcionário tem, para saber se ele é o correto ou não, então faz esse curso, que é de como entrevistar candidatos para a sua empresa, tá bom? Bom, vamos lá, que eu quero agora passar as perguntas, as perguntas, elas vão te ajudar a entender por que você se pune, tá? Por que você está nesse ciclo de auto-sabotagem, ok? Ah, Juliana Dias, falando bem, você é incrível, maravilhosa, é, muito obrigada, é de Brasil, gostando da live, gente, se você está gostando da live, por favor, me dê o like, e compartilha também, por favor, tá? Essa live depois eu vou colocar lá no YouTube, tá bem? Lili, com relação, com relação que eu perguntei acima, existe também, nesse processo, a falta de realização também, se possível, eu gostaria que me respondesse, menina, eu não sei que pergunta que foi, que foi acima lá, que pergunta que foi acima, meu Deus, é porque ele roda, ele roda para cima, esse negócio meu, e a letrinha é tão pequena, e meu olho já é fechado, aí, cara, eu tenho que abrir um olhão assim, um olhão assim, botar o óculos, para ver, ó, gente, a pergunta é o seguinte, ah, estou com calor, aqui, aqui eu estou sem ar, é, o que você faz, para você mesma, que te chateia? Essa é a pergunta, o que você faz, para você mesma, que te chateia? Você come demais? E fica chateada? Porque, às vezes, olha só, a forma que a gente tem de compensação, também é uma forma de autopunição, então, vamos supor, que quando você está ansioso, está chateada, você vai lá e come um docinho, só que depois que você come, você fica com culpa, e você se pune, falando, puxa vida, não deveria ter feito isso, então, começa a observar essas coisas, que mais que você faz, que você se chateia? Você dorme demais, e depois você, e não executa os seus projetos? Aí você fala, ah, dormi o dia inteiro, perdi o dia, deveria ter feito, aquelas, deveria ter arrumado a casa, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, não fiz, então, começa a perceber, o que você faz, que te chateia, tá? Para você começar a perceber, sua sabotagem aí, quando você está chateado, então, você fica o que? Muito chata, e depois você afasta as pessoas, então, começa a perceber, falar, cara, eu mesma criei essa situação, tá? Eu mesmo fico, por exemplo, fico, sei lá, se você está chateado, você gasta demais, e depois fica pobre, aí você fala assim, ah, não deveria ter gastado aquele dinheiro, entendeu? Então, assim, essas autopunições, tá? Isso é uma forma de autopunição, tá? Então, vai entendendo aí, ó, o teu ciclo, ok? Então, a Paulinha compra demais, você percebeu que o comprar demais parece que é a partir da prazer, mas no final você fica mal com isso, então, ele não deixa de ser uma autopunição também. Então, essas dicas, gente, já vão começando a apontar o teu padrão de comportamento. Qual que é o legal da gente perceber o nosso padrão? é a gente poder sair dele. Então, assim, só com resistência você vai sair. O que é resistência? É você segurar, segura o comportamento. Então, ao invés de ir lá gastar, sabe? Pega a bolsa, cheira, manipula, mas deixa ela na loja e vai embora, tá? Você sente o cheiro, mas vai embora. Não pega, tá? Não traz pra casa, porque senão, isso é uma falta de amor pra você mesma. Você sabe que você vai se chatear com você, e vai se autopunir. E isso vai fazer você se afastar ainda mais do seu sucesso. Então, gente, o seguinte, o que é o sucesso? é quando a vontade divina, ela encontra os desejos, porque normalmente nós temos um desalinho entre a vontade e o desejo. Então, a vontade é economizar o dinheiro pra eu comprar o carro, por exemplo. Mas o desejo é de comprar a bolsa agora, entendeu? Então, eu me saboto hoje, comprando essa bolsa, que é cara, e deixando de ter um plano maior pra mim. Então, percebe que o desejo, às vezes, ele fala mais alto que a vontade divina. E a gente só vai conseguir conquistar as nossas coisas, quando a força da vontade, ela está de acordo com os desejos. é quando eu chego num nível, por exemplo, por exemplo, eu sei na minha cabeça, o que é alimento saudável. Alimento saudável é proteína, umas fibras, e um carboidrato legal, por exemplo, tá? Não é fritura, não é salgadinho, não é McDonald's, não é essas coisas. Mas o desejo, ele vem quando você olha aquele milkshake, por exemplo. Então, você tem uma noção daquilo que é o correto, mas o desejo fala mais forte. Então, quando você conseguir esse alinhamento entre você ter vontade, a mesma vontade que você tem de comer um milkshake, você tem a vontade de comer aquela salada, aí sim, você conseguir uma integração. Porque não existe mais briga dentro de você, não tem mais conflito dentro de você. Então, agora falando com relação ao tema que eu comecei aqui, a live de pai e mãe e tudo mais, a hora que eu compreender que eles, que os nossos pais, eles não fizeram nada por mal, e que tudo que eles fizeram foi por amor, e que se eles erraram foi porque eles são seres humanos tentando acertar. E quando eu converso intimamente com meu pai e minha mãe internos, não externos, mas internos, e digo assim, eu te perdoe, eu te entendo, e eu pego para mim a responsabilidade de melhorar isso na minha vida. Então, eu não preciso fazer igual meu pai ou minha mãe, eu não preciso trair, ou eu não preciso chatear alguém, ou eu não preciso abandonar alguém, eu não preciso cometer as mesmas coisas, seja como vítima, ou seja participando como um algoz, mas eu simplesmente posso construir uma nova história. Esse é o ponto. É o ponto onde eu me liberto daquilo, eu entendo com uma cabeça hoje de ser maduro, e não com o olhar de criança, e pego para mim a responsabilidade de fazer aquilo que talvez meus pais não conseguiram nessa vida. Aí, minha amiga, a hora que você entende isso, e pega para você com muito carinho essa responsabilidade pela sua vida, por você, meu, você deixa de ter culpa, você deixa de ficar se martirizando e ficando entrando nesses ciclos de compensação e sabotagem. Porque quando a gente se frustra demais, a gente quer se compensar. Mas ao se compensar, você também se chateia. Por exemplo, está no emprego porcaria, ficou chateada com o chefe, chega em casa, come tudo que vê na frente, porque, afinal de contas, eu mereço, e eu quero me premiar pela chateação que eu passei no dia. Só que depois que eu comi, eu vou me punir. Eu vou falar, poxa, eu não deveria ter comido tanto. Eu já estou fora do peso, por exemplo. Entendeu? Ou então, saio do trabalho e vou gastar tudo no shopping. Mas ao final, quando vem a fatura, eu falo, cara, eu não deveria ter gastado naquela bolsa que eu nem usei. Eu não tenho essa necessidade. Então, esses ciclos sabotadores, que parece que é de compensação, que vai te dar uma alegriazinha só na hora, mas que vai te prejudicar depois, esse tipo de coisa você tem que estar alerta. Por isso que eu perguntei aqui, como você se pune, tá? Isso vai te abrir os olhos para os seus processos de identificação de ciclos de sabotagem, tá bem? Agora, eu quero dar algumas dicas para soluções aqui. Primeira coisa, rebaixa o teu senso de justiceiro, sabe? Porque quando a gente vê coisas erradas na nossa vida, e a gente toma partido de pai, mãe, ou disso e aquilo, que coisas que a gente não tinha nem condição de entender, né? Quando a gente é criança, vem sempre esse justiceiro dentro da gente. A justiça, ela quer se fazer dentro da gente, só que o justiceiro precisa punir alguém. E, às vezes, o objeto da punição somos nós mesmos. Então, a gente começa a ter esse hábito, é hábito de se punir, de ficar o tempo inteiro colocando a gente para baixo. Beleza? E aí vem síndrome de impostor, vem, sabe, essa coisa de baixa autoestima, de inferioridade, todas essas coisas que a gente falou aqui hoje, né? Depois, o que mais? Primeiro, rebaixa o seu justiceiro, aprenda a perdoar, tá? A perdoar esse, a perdoar você mesma também, pelas punições que você fez durante a vida, a vida inteira você se puniu, a vida inteira você se puniu, você foi o maior algoz da sua própria vida, porque você não se elogiou sempre, sabe? Você não se amou, não lutou por você, não assumiu as responsabilidades para você cuidar mesmo de você, você mesmo se proteger, você já é adulto, já é adulta, entendeu? Então, se perdoa, porque agora você abre os olhos e você tem hoje essa responsabilidade, queira quebrar esse ciclo vicioso, tá? Precisa ter vontade, tenta unir essa vontade e o desejo, sabe? Começa a querer desejar mesmo aquilo que é bom para a sua vida, mesmo que isso seja difícil para você hoje, porque o teu desejo, o teu impulso de, ou de comer coisa que não deve, ou de gastar com o que não se deve gastar, ou de trair, ou de sei lá o que acontece com você, Cada um vai ter o seu ponto fraco, tá? Mesmo que hoje você não consiga, põe na cabeça, tá? Que você quer fazer isso, que você precise, que você merece isso, tá? Faz então esse voto de compromisso com você mesmo e desenvolva essa responsabilidade do tipo, o que eu posso fazer hoje para melhorar o meu caráter hoje, entendeu? Porque dessa forma, aos pouquinhos, você vai melhorando, sempre aos pouquinhos, com muita paciência, porque durante toda a vida você desenvolveu padrões que te trouxeram muito sofrimento, então isso vicia, então para a gente desviciar, vamos dizer, para tirar esse vício, a gente precisa construir esses novos caminhos, entendeu? Então, tudo que você pode resolver de uma forma prática, como eu dei a dica aqui para a nossa amiga lá da leitura, tá? Meu, resolve, sabe? Tipo, meu, eu tenho aquela idade? Não, eu tenho a mesma compreensão de, não, eu sou uma criança? não, não sou mais, eu mesma consigo me proteger, eu mesma luto por mim mesma, eu mesma resolvo, você entendeu? Então vamos lá, sem muita neurose, entendeu? Tá? Brigadíssima. Gente, então meus queridos, eu quero então agradecer, lembrando vocês, gente, que os nossos cursos estão no simpla.com.br, lá eu já tenho o curso de vendas, o curso de negociação, de como entrevistar candidatos para a sua empresa, tem também os cursos para a família, que é como educar adolescentes, e como ensinar valores para os seus filhos, tá legal? Porque assim a gente consegue criar filhos mais independentes, tá bom? Gente, quero agradecer a paciência de vocês ali no começo, que eu tive um problema no YouTube, mas essa live depois vai ficar salva lá no YouTube, tá bom? Eu espero que eu consiga salvar ela aqui hoje, tá? Então é isso, gente, um beijinho para vocês, compartilhem o cabelo, compartilhem por favor a live, dê likes aí, porque ajuda pra caramba, tá bom? Olha, um beijinho, gente, obrigada, obrigada, gente, até para a sua semana.